Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? A segunda temporada de Hearthstopper já está entre nós e eu vou te contar o que a gente pode esperar dela. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo eu vou te contar mais sobre a segunda temporada de Hearthstopper. A série é um grande fenômeno, é um sucesso da Netflix. Antes mesmo de estrear a primeira temporada, ela já contava com 100% de aprovação da crítica especializada e também da audiência em sites de metacríticas como Rotate Tometos e outros similares também. E para quem não lembra, a série é uma adaptação de uma webtoon criada por Alice Ozerman e conta ali o início do relacionamento entre dois garotos chamado Nick e Charlie. E agora na segunda temporada, provavelmente a gente vai ver mais o desenrolar da história do Nick. Depois que ele se assumiu bissexual, ele começa a viver naquela pressão de ter que se assumir a qualquer ponto e para todo mundo. Ele vai começar a viver e como ele vai se relacionar com isso na vida dele mesmo. E ao mesmo tempo que ele quer viver o romance dele com o Charlie. E também nesta segunda temporada, vamos começar a acompanhar também melhor o desenvolvimento de outros personagens mais secundários. Como é o caso do Tal, que agora está com um novo corte de cabelo e ele vai começar a despertar interesses amorosos pela Ellen. Outro detalhe é que, como a primeira temporada foi inspirada nos dois primeiros volumes do Webtoon, agora a segunda temporada vai ser inspirada no terceiro volume que tem o título de Um Passo Adiante. E aqui a gente vai acompanhar bastante do desenvolvimento do Nick em relação com os familiares dele. Até porque ele, o Charlie e todos os seus colegas vão fazer uma viagem para a França. E nesse meio tempo, o Nick vai ter uma difícil relação com o irmão dele, que insiste em cautelizando ele e fazer comentários preenfeitosos. E também lá na França, o Nick vai ter que arranjar um jeito de tentar contar para o pai dele que ele se assumiu bissexual. O pai dele mora em Paris, na França. Outro detalhe também, que a gente vai ter um caso um pouco mais sério envolvendo o Charlie. Durante a viagem, ele vai começar a demonstrar alguns transtornos alimentares. que vai deixar o Nick bastante preocupado. Também nessa segunda temporada, nós vamos conhecer novos personagens. Alguns até você já deve imaginar que eu citei agora aqui neste vídeo. Como o caso do Stephanie Nelson, que faz o pai do Nick. E também o David, o irmão do Nick. E também vamos conhecer novos personagens ali da escola Amigos da Ellen, como o caso de Félix e Naomi. Todos os episódios da segunda temporada de Heartstopper, já estão disponíveis na Netflix. Chegaram no dia 3 de agosto. E se você gosta da série, tem aí uma boa oportunidade de começar a maratonar agora mesmo. Você gosta de Heartstopper? Conta aqui nos comentários o que você acha da série. Também dá uma passadinha no Instagram, no TikTok e nos Shorts para não perder nenhum trechinho, nenhuma curiosidade dessa série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E nos vemos em breve num próximo vídeo.